E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. E hoje é a regras do Project L da Galápagos, jogo que foi lançado pela Galápagos há pouco tempo aí no Brasil, que quando eu vi esse jogo já me chamou a atenção, né? Sou professor de matemática e tem essa questão ali das pecinhas ir completando a área dos quebra-cabeças, eu achei muito bacana, e quando eu vi um jogo ali leve, divertido e rápido. E hoje eu vou mostrar pra vocês as regras. Project L, a gente vai ser o quê? A gente vai construindo quebra-cabeças, e aí que as quebra-cabeças vão dando pontos e novas peças pra poder completar quebra-cabeças mais complexas, que precisam de mais peças, então tu vai criando a tua maquininha ali. E às vezes dentro da tua jogada tu vai fazendo combos, porque no meio da jogada tu completa um, que te dá uma outra peça, essa peça permite que tu complete outro, né? Tu tem três ações que se souber usar bem tu consegue fazer bastante coisa numa rodada. Então a gente vai conhecer aí o Project L da Galápagos. Gostei demais, um jogo rápido, fácil, ele tem um modo solo que eu não vou mostrar nesse vídeo, ele vai de dois a quatro jogadores, e a idade sugerida aí, opa, de um a quatro jogadores, e a idade sugerida é de oito anos, meia hora, e é bem isso, porque as partidas são muito rápidas. Eu e a Ana jogamos ali, jogamos umas três na sequência, e depois que tu pegou as regras, é muito rápido o jogo, né? Porque tu tem três, cinco ações possíveis, tu faz três, então não tem muita análise parálise ali, o jogo anda bem. Então gostei demais, e hoje eu vou apresentar então pra vocês as regras. O Guerra também fez um reviewzinho, vou deixar o card aqui pra quem quiser ouvir mais sobre o jogo. Vamos lá então. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Muito bem, pessoal, vamos então aqui pras regras do Project L da Galápagos. Já deixei o setup pronto, vou explicar pra vocês. Primeira coisa, separa aqui as nossas fichas, as nossas peças. As peças tem níveis que são lembradas aqui no tabuleiro do jogador. Essa aqui é nível 1, essa daqui são a nível 2, essas duas são nível 3, e essas outras todas aqui são as de nível 4. Tu vai pegar todas as fichas brancas de quebra-cabeça e vai abrir 4, vai embaralhar e vai abrir 4. As pretas tu vai pegar de acordo com a quantidade de jogadores em jogo. Eu tô fazendo pra dois jogadores, então eu peguei 12. 3 jogadores são 14 e 4 jogadores são 16 fichas. Tem um total de 20 no jogo e abre 4. Cada jogador começa uma peça de nível 1 e uma de nível 2. Tu vai pegar as fichas de jogadores, vai embaralhar e vai entregar uma pra cada jogador. O importante é que essa daqui esteja em jogo, ó. Que é a que tem o primeiro jogador aqui. Porque esse vai determinar quem começa jogando e é importante lá pro final do jogo. E pronto. Estamos prontos pra começar a partida. Um setup muito simples, muito fácil. O jogo vai se dando em sentido horário. Na sua vez, o jogador faz 3 ações de 5 possíveis. Ele pode repetir as ações, exceto a ação de mestre, que ele pode fazer apenas uma vez por rodada. Então, quais são as ações? Primeira ação é pegar um quebra-cabeça pra si. Tu vai pegar um dos quebra-cabeças aberto, vai colocar aqui na tua frente e imediatamente vai abrir um quebra-cabeça novo. Repara que esses quebra-cabeças tem... Aqui em cima é o bônus que ele te dá quando tu completa e alguns tem pontuação, que tu vai contar lá no fim do jogo, né? Pode ser de 1 até 5 pontos dos quebra-cabeças. Então, a primeira ação é essa. Vamos dizer que esse jogador aqui, ele compra 2 quebra-cabeças. Então, ele já fez duas ações e ele teria mais uma ainda, tá? Segunda ação possível é pegar uma peça de nível 1 do estoque. Tu vai lá no estoque, pega uma pecinha de nível 1 e bota aqui no teu estoque. A terceira ação possível, pessoal, é aprimorar uma peça. O que que é isso? Tu vai pegar uma peça, vai devolver e vai pegar uma de um nível acima. Ou ainda, tu pode pegar uma peça, devolver e pegar do mesmo nível, apenas mudando a forma dela. Tu pode fazer isso. Se por acaso tu largar uma peça, vamos dizer, de nível 2 e não tem nenhuma de nível 3, tu pula imediatamente para o nível 4. Pode pegar uma de nível 4. Muito raro acontecer. Também tu pode fazer o quê? Colocar uma peça no quebra-cabeça. O que que é isso? Tu vai pegar uma peça e vai colocar num quebra-cabeça. Essa aí é uma ação. E a última ação, que é a ação de mestre, é o quê? Tu vai poder colocar uma peça em cada um dos quebra-cabeças. Vamos dizer que esse jogador aqui tem um terceiro quebra-cabeça. Tu pode ter, no máximo, 4 incompletos na tua frente. A ficha do jogador era para lembrar isso. Então, se tiver um quarto, tu não pode mais comprar quebra-cabeças até completar algum. E a ação de mestre é o quê? Vamos dizer que esse jogador tem mais fichas aqui. Ele pode colocar uma ficha em cada uma dos seus quebra-cabeças. Durante essa fase, pode acontecer, no momento que terminou uma ação, não precisa ser o final do teu turno. Eu fiz a primeira ação, por exemplo, e eu completei um quebra-cabeça, eu vou fazer o seguinte. Eu vou devolver para cá, vou deixar ele aberto aqui e vou pegar minha recompensa. No caso, uma dessas fichinhas aqui vem para mim. Conforme tu vai completando os quebra-cabeças, então tu sempre vai fazendo isso. E tu vai deixando eles assim, empilhados, para aparecer também a pontuação, para saber quantos pontos tu tem. Então, lembrando, tu pode completar durante a tua ação, não é no fim. Se a tua primeira ação tu já completou dois, beleza. Tu já pega a recompensa e já pode usar ela durante o teu turno. Quando é que o jogo vai acabar? O jogo vai acabar quando terminar a pilha de fichas pretas. No momento que alguém comprou aqui uma ficha, e aí, nesse momento, se abriu a última ficha preta, se dá o start, o trigger de fim de jogo. O que é isso? Como é que funciona? Quando acontece isso, a gente vai terminar a rodada atual. Por isso que é importante saber quem é o primeiro jogador. Vai se jogar até o jogador antes ali, o último da rodada. E vai se jogar mais uma rodada. Se joga mais uma rodada e assim termina o jogo. Muito bem. Como é que funciona o final do jogo? No final do jogo, nós temos direito aos ajustes finais. O que são os ajustes finais? Tu pode ter peças incompletas na tua frente. O que tu pode fazer? Tu pode colocar peças nessas fichas incompletas. Mas pra cada peça que tu usar, tu perde um ponto. Então, por exemplo, essa aqui vale dois. Se eu botar aqui, eu vou perder um ponto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ela, vou completar, e deixa a ficha separada pra lembrar que tu tem que descontar um ponto. Então, daqui a pouco tu tem uma ficha aqui que vale três pontos. Falta só uma pra completar. Vamos dizer que tá assim. Vale a pena tu gastar essa uma, porque tu vai gastar um ponto, mas tu ganha três. Mas no fim, tu ganha dois, né? Então, tu vai pegar aqui, vai fazer esse ajuste final aqui, pras que tu não tenha incompletas. E vai deixar aqui lembrando quantos tu perdeu no final. Aí, se soma os pontos, diminui aqui os teus ajustes finais. E quem tiver mais pontos é o vencedor. O primeiro critério de empate é quem terminou mais quebra-cabeça. Se ainda tiver empatado, quem tiver mais peças. E se ainda tiver empatado, os dois empatam, certo? Pessoal, esse aí é o jogo, então. Regras muito simples. Ele ainda tem o modo solo, que eu pretendo fazer um vídeo de gameplay. Eu sempre, no momento, os modos solos acabam não fazendo. Mas eu quero fazer também alguns vídeos aí jogando o modo solo. E ele também vem com algumas variações que tu pode olhar no manual ali ou online. Certo, galera? Espero que tenham gostado. Até mais. Aquele abraço.